Vamos chegar a 53 minutos e meio, o Wilson já tá na intermediária do time do Curitiba, ele vai tentar o lançamento, ele faz o chutão, chutão lá na frente, quem é que briga? Ele sobe, subiu, tocando de cabeça, tira daí Riquelme, o Riquelme tentou, brigou, ganhou, boa do Riquelme, vamos Riquelme, é um ladrão, Riquelme tira dali, dá um bico pra frente, a bola tocada de um lado pro outro, então o Jabá, o Jabá brigou, conseguiu evitar a saída, botou pro Bruno, vamos, tem que brigar, tem que brigar, tem que brigar todo mundo, o Jabá briga, todo mundo, tira, dá um bico, bota a bola na, 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 social, é lateral, vai terminar o jogo, 53, 50, vai acabar, vai acabar, é desgraçado, acaba o jogo, é o infeliz, ele olha pro Prolômetro, vai apitar, demora-se muito, o que que ele tá dando, vai apitar, o que que ele tá dando, vai, vai, tá ouvindo, vai, é isso, é isso, é isso, o que que ele tá dando, o que que ele tá dando, o que que aconteceu, o que que esse cidadão está fazendo, é lateral, é lateral, 54 minutos, ninguém sabe o que que ele deu, a bola tá em jogo, a bola ali com o embuchecha, acaba o desgraçado, vai tentar o último lance, o time do Curitiba botou na boca do gol, tentou cortar, defesa do Vasco, tira daí, é desgraçado, acabou o jogo, ele não acaba o jogo, esse infeliz, tentou a bola, pela esquerda, a bola novamente pro Guilherme, ele tentou, vai cruzar o grilo, botou ali, cara, não vai acabar o jogo, são quase 55, tenta a bola, a bola novamente, o time do Curitiba vai tocando, ele vai apertar o centro do Gabaterino, Acabou! Acabou! Aqui é nosso, porra! Aqui é nosso! Termina o jogo! Mais um pra agora! Vou medir a pressão, vou medir a pressão, vou medir a pressão, vou medir a pressão aqui, vou medir a pressão, porque eu vou te falar, não é fácil, não é fácil, mas a gente sabia que não seria fácil, vamos ver! Tô treinando todo! Vamos ver como é que tá o bagulho, só tô bom do coração! Qualidade do treino, tá bom? É, tá alta, né? Subiu, vai ser normal! De vascaíno pra vascaíno! Aqui é Vasco!